Mais música, vem pra cá! MC Billy da Moacir! A praia tá lotadona, chapadona de mulher O sol de 40 graus, chega a queimar os pés Ela não quer nem saber, ela não tá nem aí Vai ficar bem queimadinha, no verão ela vai curtir Vou dar um rolê na praia, na areia vou sentar Eu só vou sair de lá, quando essa gata me amar Ela vai me amar e se apaixonar, por fazer bem gostosinho E ela vai delirar, ela vai me amar e se apaixonar Por fazer bem gostosinho, e ela vai delirar A marquinha do biquíni, deixa a gata animadinha Cintura de dar inveja, que delícia essa novinha Um corquinho escultural, tudo em cima, tudo em forma Vai charme com os cabelos, pessoal, poderosa Agora eu sei que ficou fácil de saber Qual é o beijo, do amor e do prazer Ela vai me amar e se apaixonar, por fazer bem gostosinho E ela vai delirar, ela vai me amar e se apaixonar Por fazer bem gostosinho, e ela vai delirar A praia tá lotadona, chapadona de mulher O sol de 40 graus, chega a queimar os pés Ela não quer nem saber, ela não tá nem aí Vai ficar bem queimadinha, no verão ela vai curtir Vou dar um rolê na praia, na areia vou sentar Eu só vou sair de lá, quando essa gata me amar Ela vai me amar e se apaixonar, por fazer bem gostosinho E ela vai delirar, ela vai me amar e se apaixonar Por fazer bem gostosinho, e ela vai delirar A marquinha do biquíni, deixa a gata animadinha Cintura de dar inveja, que delícia essa novinha Um corquinho escultural, tudo em cima, tudo em forma Vai charme com os cabelos, pessoal, poderosa Agora eu sei que ficou fácil de saber Qual é o beijo, do amor e do prazer Ela vai me amar e se apaixonar, por fazer bem gostosinho E ela vai delirar Ela vai me amar e se apaixonar, por fazer bem gostosinho E ela vai delirar Caramba Seja bem-vindo, Billy, mais uma vez Peçam a Deus de volta aqui Salve pra toda rapaziada, salve pra toda mulherada aqui presente Os MCs aqui presente É nós, estamos juntos mais uma vez Maravilha Ô, Billy, você tá com uma calça bonita aí Então, rapaz, essa calça aqui pra você ver uma história Vou falar de verdade Eu ganhei da minha mãe Na verdade, minha mãe comprou pro meu irmão Meu irmão entrou pra igreja Não curte o estilo Aí eu falei, é minha Sobrou pra você, né? Sobrou porque eu sempre fui panqueiro Desde 96, tô aí Sobrou pra mim Eu falei, pô, hip hop, funk é tudo a mesma coisa E cheguei chegando E tô aí com ela Ainda bem que ele foi pra igreja, né? Graças a Deus Ele seguiu o caminho dele E eu falo meu Exatamente Ô, Billy Essa música aí É nova também? Essa música é assim Essa música é de 2011 Mas eu vim lançar ela em 2012 Tipo, lancei e deixei ela guardada Esperando o melhor momento Pra estar apresentando ela por aí no Brasil afora E aqui no programa do Jacarela Tá trabalhando com ela até hoje, né? É, eu tô trabalhando com ela Mas tipo, tô trabalhando com ela E já tô com o lançamento Que eu vou estar lançando hoje aqui no programa Vai fazer hoje mais uma? Vamos fazer mais uma hoje Tem mais o Billy da AVS aqui, né? Mas não é nesse programa não, né, Billy? Não é nesse programa não É no outro programa, ô Simone? É no outro programa No outro programa que o Billy vai estar fazendo o lançamento dele, né? Isso, isso Ô, Billy E pra galera estar curtindo você Com todos os seus sucessos lá nas redes sociais Como é que faz? MC Billy da AVS É só procurar lá Que tá a nossa página lá E tem todas as informações Vídeos, músicas, fotos MC Billy Tá tudo lá O pessoal que a gente tá dando a força também Tá todo mundo lá É só chegar lá que a gente tá lá Tá, o Billy com B-I-L-L-Y Isso B-I-L-L-Y Maravilha, Billy Telefone Página MC Billy da AVS E o telefone pra shows, Billy? 013-988-15-1790 Maravilha Senta aí Fica à vontade, viu? MC Billy Billy da AVS Página 15 Arquipa